A igreja, se a gente parar pra pensar assim, desde o primórdio, ela existe desde sempre. Por quê? Porque se a igreja é o corpo místico de Cristo e Cristo é eterno, a igreja, ela é concebida na eternidade. Ela é gestada no Antigo Testamento e ela é gestada também no início do Novo Testamento, ali nas cartas, onde Jesus escolhe os doze. Ou seja, Jesus não deixa pontas soltas pra nos dizer que existe uma hierarquia visível da sua igreja. Dessa sociedade visível da igreja. Ou seja, ele vai lá e escolhe os doze. O que esses doze são, analogamente com o que a gente vive hoje? Esses doze são os bispos. E ele escolhe esses doze bispos antes mesmo de começar a sua pregação pública, basicamente. Ele vai escolhendo tal, 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 escolheu os doze. Beleza. Ele antecipa sacramentos. Por exemplo, na instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa. Ele fala sobre o batismo. Quem é pra nascer, precisa nascer novamente do Espírito. Então, Jesus vai preparando. Ou seja, é a fase final da gestação da igreja. Então, quando a igreja vem ao mundo e nasce para o mundo efetivamente manifestada, o nascimento da igreja acontece na cruz. Porque na cruz, tudo aquilo que era uma antecipação se torna real. Por quê? Porque do lado aberto de Cristo, jorram sangue e água. Que simbolicamente, desde os padres da igreja até hoje, nós temos essa ideia simbólica de que a água representa o sacramento magno do batismo. Que é, como diz o concílio de Trento, necessário para a salvação. Porque é esse batismo que é o sinal visível e real do sacrifício expiatório de Cristo. Porque é ele quem nos reintegra a graça. É ele que nos dá a graça santificante. Porque vai dizer São Paulo que todo homem é pecador e está destituído da graça de Deus. E é pelo sacramento do batismo que você renasça da morte pela água. Um banho de regeneração que faça com que você ganhe a graça santificante. Possa ser considerado como um filho indelével. O que a gente chama, um filho não, um selo indelével de filho de Deus. Ou seja, você deixa de ser criatura e passa a ser filho, adotivo de Deus, por meio do batismo. E também você tem ali o sacramento magno da Eucaristia, representado pelo sangue que jorra. Então são os dois grandes sacramentos da fé católica. Os dois sacramentos de iniciação principais. Então ali, tudo aquilo que era prefigurado se torna de fato real e manifesto. Aí a igreja, que muitas pessoas confundem, né? A igreja como início de sua pregação ou início da sua peregrinação, ou melhor, o tempo da igreja é manifestado. Aí sim, em Pentecostes que muitas pessoas acreditam ser a fundação da igreja. Ou seja, na preparação de toda a questão da igreja, Jesus já definiu quem seria o líder dos apóstolos. Porque se você vê todas as listas dos apóstolos no Novo Testamento, quem é o primeiro? Simão. Não é uma ordem alfabética, é sempre Simão. Está lá. Simão. E o último, Judas. Porque aí você mostra o líder e você mostra o traidor. Certo? E você vê que também nos atos dos apóstolos, Simão. Todo mundo parava para ouvir Simão. A palavra final era de Simão, Pedro. Entende? Então, o concílio de Jerusalém, quem é que dá a palavra final? Pedro. Então, há toda uma questão ali muito visível da hierarquia que Cristo deixou. Ou seja, diz o Santo Padre Pio XII, o Papa Pio XII, na Mistici Corporis Christi, que Cristo quis governar invisivelmente a sua igreja, mas também visivelmente. Não que sejam duas cabeças, o que seria uma monstruosidade, mas que Cristo, misteriosamente, com a assistência do seu Santo Espírito, governa a igreja por meio da sua cabeça visível, que é o Papa, que é o sucessor do príncipe dos apóstolos, São Pedro. E é interessante essa questão, porque, ah, quando que a igreja católica começa? Meu amigo, estão prometendo a igreja católica desde o dia 1, entende? Desde que o Adão é feito, tanto que você falou da oitava da Páscoa, né? Feliz pecado de Adão que trouxe Cristo, né? Eu acho maravilhosa essa passagem. Então, a senhora fala, olha, desde que o Adão ali, né, comeu lá do fruto proibido, o Cristo, ele está sendo anunciado, né? Então, quando a gente fala assim, ah, não, mas quando que Cristo fala, assim, cara, tudo que Cristo fez, a existência de Cristo, né? Está lá na genealogia de Jesus, no começo do Evangelho de João. Obrigado. Eu ia lembrar. Já está mostrando ali, assim, da onde que veio José, da onde que veio Maria. Então, assim, ah, da onde que a igreja católica nasceu? Desde sempre, né? Desde sempre. Então, quando a gente olha isso, e Cristo, e quando você vai lendo os Evangelhos, que é bom, gente, leia o Evangelho, tá? Faz bem. Então, o que acontece? Quando você vai lendo o Evangelho, muitas vezes aparece assim, e ele disse isso pra se confirmar, tal. Até mesmo, às vezes, os Evangelhos são até didáticos. Ó, já que você não leu o Antigo Testamento, eu vou te explicar, né? E ele coloca ali. Lembrando, né? Previously, né? Um bíblia. Então, assim, meio que... Então, Cristo, ele vem pra concretizar uma grande expectativa de um povo. Ou seja, Cristo, ele faz parte de um capítulo da história da salvação, e que depois disso, se funda a igreja. Exato. Então, né? Obrigada.